Boa tarde, obrigado pela generosa apretação do Érico. Eu sou o Leonardo Cisneiros, como eu já falou, sou professor de filosofia aqui em Recife e sou membro do grupo Direitos Urbanos, um dos 14 mil membros desse grupo. Um grupo que tenta usar as redes sociais para discutir a cidade e transformar a cidade do Recife. Eu vou contar a história desse grupo, mas eu quero começar contando a história do meu reencontro com a cidade do Recife. Porque eu morei um tempo fora daqui, passei um tempo morando no Rio, outro em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, o cúmulo do contraste, vamos dizer assim. E voltei para cá em 2011, para trabalhar na Universidade Rural daqui de Pernambuco. E encontrei uma cidade um pouco diferente da cidade que eu conhecia, que eu estava acostumado, a cidade que eu era apaixonado, sempre fui apaixonado. Só ainda sou apaixonado por ela. Mas eu estudava, como o Érico falou na apresentação, no Colégio Marista, aqui no centro da cidade. E estudar aqui no centro da cidade dava oportunidade de vivenciar a cidade de uma maneira diferente. A gente saía andando, ia para o colégio de ônibus e saía andando a pé pela cidade, pelo casario histórico, nos cebos, comprar livros antigos, nas livrarias do centro, nos mercados públicos para comer e tudo mais. E você vivenciava uma cidade que era muito rica, muito viva. Uma cidade meio caótica, tudo bem, barulhenta, caótica e tudo mais, mas um caos legal, um caos de gente na rua. Até hoje a gente vivencia em alguns lugares isso, mas um certo tempo, quando eu voltei, eu vi que isso tinha um pouco mudado. O caos de Recife hoje em dia é um caos de muito carro na rua. É um caos de 100 pessoas na rua. Recife é uma cidade que tem uma história de 500 anos, quase. Me orgulha dessa história, que faz sempre referência aos holandeses e tudo mais, mas permitiu que fizessem isso com a história dela. E isso foi o que eu contei quando eu voltei. Recife também é uma cidade que tem relação com a natureza. Tem um rio que atravessa, que os poetas falam dele e tudo mais, o Capibaribe. E tem o Mangue, que deu origem ao Mangue Beach, o movimento que ficou famoso Mundo Afora, mas permitiu que se fizesse isso com o Mangue. Esse tipo de coisa, claro, que incomodou quando eu voltei. Eu vi que o progresso que se falava tanto era um progresso que não estava produzindo uma cidade tão boa de se viver. Era um progresso que talvez não estava servindo a todas as pessoas da cidade também. A gente sabia que tinha algumas pessoas que não estavam se aproveitando desse progresso da cidade. Não estavam indo para todos. E estava acabando com a memória da cidade. E eu imagino e imaginava que não era também um incômodo só meu. Era um incômodo que era compartilhado por todos, provavelmente vários daqui do próprio auditório. Mas, pelo que eu conhecia e pelo que eu vi, faltava ainda alguma coisa para dar liga, para fazer as pessoas se reunirem, e fazer esse incômodo se materializar em alguma coisa para transformar a cidade. E no final de 2011, já quando eu já morava aqui, eu acompanhei um exemplo do que poderia ser um instrumento que poderia servir para catalisar essa mudança da cidade. No final de 2011, apareceu na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que tentava proibir mesas na calçada, botava horário no funcionamento dos bares, proibia beber na rua. Tinha toda essa ideia de que, para combater a violência urbana, era preciso tirar as pessoas da bebida da rua. Mas isso, ao mesmo tempo, eliminava um espaço de sociabilidade bastante rico da cultura recifense. E isso criou um incômodo em muita gente. Muita gente ficou revoltada com esse projeto, porque tinha uma lógica urbana muito troncha, muito perversa. Que era o quê? Para você combater a violência, você esvaziava a rua. E isso é uma lógica absurda, porque você deixava ali as ruas mais desertas, provavelmente mais violentas. E, por isso, esse projeto ficou muito polêmica, muita discussão, muito incômodo. E essa discussão, essa polêmica, foi para as redes sociais. E foi tanta, tanta polêmica que, das redes sociais, chegou aos jornais da cidade. Com isso, em apenas uma semana, com a polêmica gerada pela discussão nas redes sociais, o projeto chegou a ser arquivado, certo? E nunca mais voltou à pauta. E isso deu uma amostra muito grande da força que as redes podiam ter na nossa cidade para discutir as coisas e para interferir na política da cidade e para fazer a cidade, para transformar as coisas na cidade. A gente tinha criado um grupo específico para discutir esse projeto no Facebook. E esse grupo, depois desse sucesso de conseguir arquivar o processo, mostrou que tinha tanta gente ali querendo discutir as coisas da cidade que várias outras questões vieram para o grupo também. As pessoas, depois do arquivamento do processo, começaram a trazer outros problemas da cidade, começaram a discutir a cidade de uma maneira mais ampla. Tinha gente muito diferenciada, muitas formações diferentes, e isso trazia um debate muito rico. Mas faltava ainda alguma coisa que fosse um estopim, de uma mudança, vamos dizer assim, do nível de debate da gente, e que ampliasse o debate para um debate com a cidade como um todo. E o estopim apareceu no começo de 2012. Esse estopim é o Projeto Novo Recife. O Projeto Novo Recife, ele quer pegar essa paisagem daqui, histórica, do centro da cidade, do bairro São José, que tem esse... que cai lá nas igrejas históricas da cidade, e que articula todo o centro da cidade, e quer transformar essa paisagem nisso aqui. 15 torres de até 40 andares, seguindo a lógica do condomínio fechado, isolado da rua, pessoas presas entre os seus apartamentos, das suas áreas de lazer privadas, e que só saem daí com o SUV no seu automóvel para ir no top, no outro lado da ponte. Então, isso reproduz a lógica, numa escala... A lógica que vem tornando a nossa cidade cada vez menos humana, cada vez mais deserta, segregada. E isso aí trouxe uma revolta muito grande. As pessoas se indignaram quando viram esse projeto, e ainda mais quando veio a notícia no começo de 2012, de que estaria para ser construído em apenas um mês. Começaria a ser construído em fevereiro de 2012. E isso acendeu o alarme. Ligou o alarme, a gente precisa fazer alguma coisa. E as pessoas que tinham contatos foram no Ministério Público, foram na Câmara dos Vereadores e conseguiram marcar uma audiência pública para março de 2012. E essa audiência é o que a gente considera o nascimento do grupo conhecido hoje como Direitos Urbanos. Porque ela foi um momento catártico, um momento muito mágico, em que ficou claro que existia uma vontade de discutir a cidade, que estava reprimida, que estava represada, que não encontrava um lugar para se expressar. Tinha gente sentada no chão, em pé, em todo lugar, atrás da mesa. Eu mesmo sentei embaixo da mesa, praticamente, do diretor dos trabalhos. e isso porque tinha muita gente querendo discutir a cidade. O discurso que apareceu, muitas pessoas que não se conheciam, que nunca tinham se visto, apareceram com o mesmo discurso, com a mesma preocupação sobre o rumo que a cidade vinha tomando. E foi tão encaixada uma fala na outra que parecia que tinha sido ensaiado. Mas, na verdade, as pessoas não se conheciam até. E foi um momento tão forte, tão importante, que não podia voltar por ali. Ao final da audiência, a gente percebeu que aquela discussão precisava ser continuada. A gente tinha ainda o nome dos direitos urbanos já pensado, mas não tinha o grupo ainda da internet. A gente tinha esse grupo do Projeto de Lei que a gente queria combater. E, no final da audiência, a gente falou entre no Facebook e procure um grupo de direitos urbanos. Mas o grupo nem existia ainda. E, então, a gente saiu correndo à audiência, criou, foi lá para o computador, criou o grupo. E, logo que criou o grupo, pouco tempo depois, já tinha mais de 30 pedidos para entrar no grupo. No final do dia, já tinha passado de 700 membros no grupo. E, no final da semana, já tinha passado de mil e alguma coisa membros do grupo. O grupo cresceu rapidamente. E ele se tornou como se fosse uma audiência permanente da cidade, um local de discussão da cidade em tempo permanente. Nele, várias pessoas de várias formações, várias experiências, se comunicavam. Então, o arquiteto conversava com o advogado, o engenheiro, com o designer, com o cineasta, com o filósofo. E isso produziu uma visão da cidade muito forte, muito rica, e que permitiu compreender bem os problemas da cidade. Mas essa discussão também foi tão forte que a gente não podia deixar só no Facebook. A gente precisava sair do Facebook de novo. Então, logo em seguida, surgiu a ideia do nosso grande primeiro protesto offline, nas ruas, que é o Ocupo Estelita. O Ocupo Estelita, até hoje, é um grande símbolo da maneira como o direito de surpresa organiza as coisas. Em primeiro lugar, porque ele foi organizado de maneira muito descentralizada, horizontal. Não tinha uma liderança central, não tinha alguém organizando. As pessoas usavam a rede para propor ideias para o protesto e para oferecer as suas capacidades e tudo mais para o protesto. Então, os designers fizeram cartazes, os cineastas fizeram chamadas em vídeo, teve alguém que fez essa faixa e depois passou o chapéu para recolher o dinheiro para cobrir os gastos. E quem não sabia fazer nada disso pegou o papel e foi na prefeitura resolver a burocracia de pedir uma lixeira, alguma coisa assim. Então, todo mundo usando a rede se voluntariou. Além disso, é um protesto lúdico, é um protesto feliz, vamos dizer assim. Ele está querendo mostrar que um protesto não precisa ser chato com cara fechada para ser sério. Ele está falando sério, ele está falando sobre o futuro da sociedade, mas está falando sério e se divertindo. Porque ele quer mostrar também que a rua é um lugar de confetibilização, onde as pessoas devem estar, não só trancadas nas áreas de lazer, vamos dizer, dos seus condomínios, devem se divertir na rua. Então, colocou também essa questão do ativista de sofá, porque a gente saiu do sofá com o Ocupo Estelita. Mas a gente queria mostrar isso, que o protesto, sair da rede, tomar as ruas é a melhor forma de protesto para uma cidade mais humana. E essa forma de organizar o Ocupo Estelita mostrou que a gente podia usar a rede de maneira muito forte, muito eficiente, para não só organizar o protesto, mas também para atuar na cidade, nos problemas que a cidade tem. A eficiência da rede, da articulação de saberes que a gente tem usando a rede, ficou claro, por exemplo, até para pessoas que não eram do grupo, como promotores de justiça, como jornalistas e funcionários da prefeitura e do governo do estado. A gente aprendeu também a usar a rede e que o próprio diretor poderia poder 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 e o grande exemplo disso, dessa maneira de usar a rede para atuar na defesa da cidade, foi recentemente, agora, em setembro de 2013, o caso do edifício Caissara. É um grande exemplo disso. O edifício Caissara é esse edifício, esse predinho simpático aí na Praia de Boa Viagem, que é dos anos 40 do século passado e tem uma arquitetura original e representa um certo momento da urbanização do Recife. E aí tinha sido comprado por pretenda e estava sendo ameaçado de demolição. E, desde 2011, tinha um certo grupo na cidade que tentava trabalhar o tombamento desse prédio, mas esse tombamento, no final do processo de tombamento, a empresa começou a demolir o prédio. E alguém viu isso no caminho para o trabalho, sete horas da manhã, e ligou para uma pessoa do grupo que soltou isso no grupo umas oito horas da manhã. Estão demorando o Caissara, essa cena, e alguém pode confirmar, alguém pode bater uma foto e confirmar isso. Então, tinha um fotógrafo do grupo que morava lá perto do edifício, foi lá cedo, tirou a foto, correu de volta e postou essa foto umas nove horas da manhã, mais ou menos, confirmando. Nesse momento, todo mundo começou a viralizar a foto. Claro, aí vem a força das redes sociais. E compartilhou, compartilhou e espalhou a notícia. Os jornalistas que estavam no grupo viram a notícia e jogaram nos portais de notícias dos seus jornais. Então, umas dez horas da manhã, essa notícia já estava espalhada nos portais dos principais jornais da cidade. E o promotor de meio ambiente e patrimônio estava no grupo, viu isso também. Alguns técnicos da prefeitura também estavam. Quem conhecia outros técnicos foi atrás. E o resultado de tudo isso foi que no começo da tarde a demolição já estava embargada pela prefeitura, pelo governo do estado e por uma ação judicial. Tudo isso no espaço, poucas horas, o que não seria possível sem as redes sociais. Sem as redes sociais, o edifício estaria totalmente no chão. E agora a gente pode tentar preservar pelo menos uma parte disso que sobrou. Mas o debate dos direitos urbanos não é um debate que se resume ao Novo Recife, ao Ocupo Estelita e ao Caissara. Desde o começo, esses casos pontuais serviram como símbolos, vamos dizer assim, de um certo modelo de crescimento da cidade. E foi esse o debate que os direitos urbanos trouxeram em Recife. A grande contribuição foi trazer esse debate sobre o rumo que a cidade vem tomando e se é um rumo sustentável, se é um progresso sustentável e também sobre se a população está sendo escutada nesse rumo. A gente até encontra uma certa conexão entre o debate que se levanta aqui, o debate que tem na Turquia, na Espanha e outros lugares, sobre a democracia mesmo. Será que esse progresso é um progresso que atende a população, esse desenvolvimento que atende a população e escuta a população? Tanto que a gente levantou esse debate que o tema do planejamento urbano foi um tema que dominou o debate eleitoral em 2012. Tivemos eleição para prefeito e essa discussão tomou conta do debate para prefeito. Tanto que qualquer debate ou entrevista com os candidatos eles tinham que responder a respeito do caso José Petelita e do projeto Novo Recife. E isso gerou um reconhecimento institucional dos direitos urbanos como um ator político na cidade do Recife tão forte que aconteceu uma coisa inusitada. Como vocês sabem, os direitos urbanos, pelo que eu estou falando aqui, não tem uma liderança formal, não tem uma organização formal, não tem estatuto, não tem tudo que o movimento formal clássico tem. Mesmo assim, sendo somente organizado na internet, o reconhecimento da sua importância da cidade foi tanto que a gente conquistou uma cadeira no conselho da cidade do Recife. que está sendo criado que está sendo criado agora. E, além disso, a legislação da cidade está sendo mudada para que grupos formados na internet e até que aqueles abaixo-assinados online que vocês conhecem possam, por exemplo, propor projetos de lei. Isso é uma grande mudança da maneira como a democracia na cidade se organiza. Bem, enfim, então qual seria o que seria o direitos urbanos? Vamos tentar definir qual seria a principal mensagem do grupo. É meio difícil definir. Parece um clichê dizer isso, mas é meio de propósito. A gente tentou, uma vez, em várias discussões, definir se era um grupo, um movimento, um coletivo, várias versões, vários nomes possíveis e não conseguiu definir. Mas é meio que de propósito isso mesmo. Ele tem várias faces, várias maneiras, várias apresentações. Ele tem um lado online, que é o mais conhecido, esses 14 mil membros, e que é onde tem o dia a dia, onde tem as discussões, onde a gente se encontra, troca informações e tudo mais. Mas tem um lado offline também. Ele não fica só na rede, ele não é um grupo só da rede. A gente começou na audiência pública, teve o Ocupo Estelita, tem reuniões, que ele está realizando agora também nas praças da cidade do Recife. E isso é muito importante, sem isso não aconteceria. Ele tem um lado muito parecido com o movimento social clássico, que é isso, de protesto, levar cartaz, palavra de ordem e tudo mais. Mas também tem outro, um lado de aprendizado pessoal. Muitas pessoas falam que desde os direitos urbanos começaram a ver a cidade de uma maneira diferente. Você, por exemplo, as pessoas que abandonaram o carro e começaram a andar de bicicleta. Pessoas que começaram a perceber a cidade de uma maneira diferente. Então tem uma coisa de transformar-se, transformar a cidade e transformar-se mesmo junto. Isso é muito forte. Ele é um movimento político, claro, um exercício de política, mas um exercício de política novo, que tenta transformar a maneira de fazer política. Aquilo se prende no convencional, nos partidos, nas instituições. e o mais importante é que a gente faz política fazendo um exercício de imaginação de que cidade a gente quer, que cidade a gente pode ter. Coletivamente, pensar e discutir tudo isso. Uma coisa forte que os direitos urbanos mostram, afinal das contas, é que numa cidade cada vez mais desumana, cada vez mais segregada, cada vez mais isolada nos carros e nos condomínios com muro de sete metros de altura, botar as pessoas para conversar, mesmo que seja na rede social, mesmo que comece pela rede social, pode ser transformador e poderoso, pode ser revolucionário. Porque tem uma frase que eu acho que orienta muito o tipo de cidade que a gente quer, e eu acho que essa é uma das mensagens que a gente traz. A ideia de que a cidade é um misturador de gente. A cidade funciona quando bota as pessoas para terem contato, para conversar entre si. E as pessoas que querem transformar a cidade, as pessoas que querem fazer alguma coisa para a sua cidade, podem partir, usar a rede e também depois usar a rua para fazer isso. A principal mensagem é que o cidadão pode ser responsável por transformar a sua cidade. Então, eu termino isso aqui com a mensagem da principal faixa lá do nosso Ocupo Estelita, que seria A Cidade é Nossa, Ocúpia. Obrigado. Obrigado. A Cidade é uma das pessoas 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 A Cidade é uma das pessoas